O Tribunal de Haia decide que o Chile não é obrigado a negociar a saída da Bolívia para o mar. Mais de 100 anos após ser perdido parte do seu território e do mar para o Chile, fracassou a tentativa boliviana de receber uma sentença favorável para negociar uma saída para o Pacífico. O Tribunal Internacional de Haia decidiu nesta segunda-feira, 1º de outubro, que o Chile não é obrigado a negociar a saída da Bolívia para o mar. A decisão é um revés para o presidente boliviano Evo Morales, que estava no tribunal holandês para acompanhar o anúncio da decisão da corte. Por 12 votos contra 3, a República do Chile não está obrigada, juridicamente, a negociar um acesso soberano ao Oceano Pacífico para o Estado Plurinacional da Bolívia, afirma a sentença lida pelo presidente do tribunal, Abdukaji Ahmed Youssef. Depois de desmontar um a um os argumentos apresentados pela Bolívia sobre uma eventual obrigação jurídica do Chile, os juízes pedem a ambas as partes que continuem em seu diálogo. É um espírito de boa vizinhança para abordar o enclausuramento da Bolívia. Atualmente, a Bolívia tem direito a usar portos chilenos para importações e exportações, mas não tem soberania, ou seja, não possui direito pleno sobre eles. No processo que começou em 2013, o governo boliviano pedia apenas para que a corte obrigasse o Chile a negociar uma saída ao Pacífico. A Bolívia não reivindicava uma parte específica do território chileno ou do mar, nem pedia que os magistrados pronunciassem sobre o status legal do Tratado de Paz de 1904. Esse acordo, que foi firmado após a derrota da Bolívia na Guerra do Pacífico, determinou novos limites entre os países e obrigou os bolivianos a entregar um trecho de 400 quilômetros à costa para o Chile. O Tratado de 1904 segue vigente até hoje, mas a Bolívia após o Chile de não cumprir algumas de suas cláusulas, algo que o governo chileno nega. Tema sensível. O tema é bastante sensível em alguns países, que tem relações apenas em nível consular desde 1978, após uma fracassada tentativa de aproximação. Mesmo após tantos anos, a perda do território e do acesso ao oceano ainda é encarada na Bolívia como uma ferida aberta. No calendário nacional, no dia 23 de março, data que marca a derrota para o Chile, é celebrado o Dia do Mar. Além disso, a marcha naval, também chamada de Hino ao Mar, é cantada nos atos oficiais e pelo menos uma vez por semana nas escolas públicas e privadas de toda a Bolívia. Chile comemora. O Chile garante que os temas de fronteira com a Bolívia já foram resolvidos com o Tratado de 1904, que determinou a cessão do território a Santiago. O governo chileno alega que o processo movido por La Paz não tem fundamento jurídico. Minimizando a disputa, o presidente do Chile, Sebastián Pinheira, decidiu não comparecer à Corte e comemorou o resultado segundo a Transpress. A Corte fez justiça e pôs as coisas em seu lugar, estabelecendo de forma clara e categórica que o Chile nunca teve qualquer obrigação de negociar uma saída para o mar, afirmou Pinheira no Palácio Presidencial de La Moneda. Bolívia diz que não vai desistir. Já o presidente boliviano, que estava presente no tribunal, disse que seu país nunca vai renunciar ao seu pedido por um acesso ao Pacífico. A Bolívia nunca vai renunciar, disse Morales, em uma breve declaração aos jornalistas e que também reforçou o chamado dos magistrados em continuar com o diálogo entre os países. A disputa de mais de um século da Bolívia com o Chile por uma saída ao mar. Desde o fim da Guerra do Pacífico, a Bolívia perdeu seu acesso ao Oceano Pacífico em disputa territorial com o Chile. Agora, no tribunal de área, o país diz que os chilenos lhe devem uma negociação de saída soberana para o mar. Vamos entender por que essa disputa tão ferrenha entre Bolívia e Chile. A Bolívia quer uma saída para o mar. O problema é que há um país no caminho, o Chile. Depois de um longo processo que começou em 2013, essa semana marca o início da última fase do julgamento em que as duas nações enfrentam na Corte Internacional da Justiça de Haia, na Holanda. Bom, já sabemos que a Bolívia perdeu, né? Durante dez dias, os dois países apresentarão suas declarações finais. Depois delas, os juízes terão alguns meses para chegarem a um ex-veredito. Na última segunda-feira, a Bolívia abriu a última etapa da argumentação oral com uma apresentação que foi seguida pela fala do presidente do país, Evo Morales. O autor da demanda, o mandatário, afirmou que apelou a Haia devido à negativa do governo chileno em se sentar para negociar com acesso da Bolívia ao Oceano Pacífico. Mas qual é a reclamação concreta que La Paz está fazendo? E o que o Chile está respondendo em meio a tudo isso? A BBC explica a seguir essa polêmica jurídica sobre as fronteiras sul-americanas. Mais de cem anos. Para entender o contexto da disputa, é importante compreender sua origem. Até 1904, a Bolívia, que com o Paraguai, hoje foi uma única dupla de países sul-americanos sem saída para o mar. Tinha uma fronteira oriental que chegava até o Oceano Pacífico. Segundo historiadores, o país tinha 400 quilômetros de costa e cerca de 120 mil quilômetros quadrados a mais de território em comparação à área que tem hoje. Foi na chamada Guerra do Pacífico em que Bolívia e Peru enfrentaram o Chile que tudo mudou. O conflito começou quando os chilenos invadiram a Bolívia com o argumento de que La Paz havia violado o tratado comercial que eles tinham. Os três países batalharam entre 1879 e 1884. No fim, o Chile se impôs. Em 1904, foi firmado um acordo de paz que determinou novos limites entre os países. O tratado segue vigente até hoje. Mas a Bolívia acusa o Chile de não cumprir alguma de suas cláudulas, algo que o governo chileno nega. O que a Bolívia quer? Ao contrário de outras disputas fronteiriças estabelecidas perante o Tribunal de Aya, o que é reivindicado neste caso não é um término específico ao mar. A Bolívia também não pede que os magistrados se pronunciem sobre o status legal tratado de paz de 1904. Tudo o que eles querem é que o Chile se proponha a negociar. Em um documento que resume a posição da Bolívia chamado El Libro del Mar, o Livro do Mar, em tradução livre, o governo de La Paz argumenta que o Chile se comprometeu a negociar uma saída soberana para o mar, para a Bolívia, por meio de acordos, práticas diplomáticas e uma série de declarações dadas por seus principais representantes. Esses numerosos instrumentos deixam claro que o Chile se comprometeu a encontrar uma solução para o confinamento marítimo da Bolívia por meio de negociações com o objetivo de chegar a um acordo, acrescenta o texto. Por isso, a reclamação da Bolívia no tribunal argumenta que 1. O Chile tem a obrigação de negociar com a Bolívia com o objetivo de chegar a um acordo que outorne aos bolivianos uma saída soberana para o Oceano Pacífico. 2. O Chile violou essa obrigação. 3. O Chile deve cumprir a referida obrigação de boa-fé, pronta e informalmente, dentro de um prazo razoável e de forma repetiva, a fim de conceder à Bolívia uma saída totalmente soberana para o Oceano Pacífico. Entre os argumentos, o governo boliviano sustenta que sempre se mostrou disposto a dialogar e que no passado, diferentes gestões do governo chileno dispuseram a encontrar soluções a algo que não está mais acontecendo agora. A Bolívia ainda empatiza que aconteceu algo que aconteceu durante os governos militares do Chile Augusto Pinochet e do boliviano Hugo Banzé, quando ambos os países estavam mais próximos em chegar a um acordo, de acordo com sua visão. O que diz o Chile? A defesa do governo chileno se baseia na legitimidade e vigência do que foi acordado em 1904. Para Santiago, o Chile sempre respeitou os detalhes do Tratado de Paz, que incluem permitir à Bolívia o uso dos portos marítimos chilenos. O Chile reconhece, em favor da Bolívia, o direito mais amplo e mais livre de trânsito comercial por meio do seu território e dos portos do Pacífico, específica o acordo. Mas, apesar disso, o governo chileno argumenta que as diversas negociações que aconteceram ao longo da história não significaram nenhum comprometimento do país a entregar uma parte do território aos vizinhos bolivianos. O Chile também reforça que, se houve algum diálogo no passado, isso aconteceu por causa de um ato de boa vontade, e não porque havia uma obrigação pendente. Mantemos a convicção de que a demanda boliviana carece de uma base, porque confunde direitos com aspirações e tergiversa completamente no aspecto histórico do que já aconteceu entre Chile e Bolívia, resumiu a então presidente Michel Pachelet em 2015, quando o Tribunal de Haia assumiu o caso. O Chile acusou a Bolívia de buscar renegociar o acordo de 1904 por meio desse processo jurídico, algo que já era vetado pelo Pacto de Bogotá de 1948. Um dos embaixadores da Casa Chilena, o ex-presidente do país, Ricardo Lagos, 2000 e 2006, inclusive afirmou que se a tese boliviana fosse acolhida, não haveria nenhum tratado assegurado. O que disse a Corte? Para o Tribunal de Haia, a questão que envolve a obrigação ou não do Chile de se dispor a negociar com a Bolívia não está clara pelos acordos atuais, e por isso a Corte aceitou o caso de 2015, descartando a objeção chilena. As disposições relevantes do Tratado de 1904 não abordam de forma explícita ou implícita a questão da obrigação que o Chile teria ou não de negociar um acesso soberano ao Oceano Pacífico, para a Bolívia, disse a época o presidente da Corte, Rony Abraão, depois de ser declarado o tribunal competente para julgar o caso. Após o fim das argumentações, que acontecerão até o próximo dia 28, os 15 juízes terão alguns meses para chegar a uma decisão. O anúncio poderá acontecer no fim deste ano ou no início de 2019. Alguns acreditam que mesmo que a definição favoreça a Bolívia, isso significaria que o país recuperaria sua saída para o mar. A Corte Internacional de Justiça não pode obrigar nenhum país a cumprir suas sentenças, afirmou David Maris, que é especialista em Relações Internacionais da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos. No entanto, tanto Maris como outros especialistas dizem que a resolução de AIA terá um grande impacto na opinião pública e significará um apoio importante para o país que seja favorecido por ela. Bom, na minha opinião, Evo Morales quer mais termídeo, porque quando ganhou a presidência pela primeira vez lá no longíquo ano dos 2000, ele quis que o Brasil devolvesse o estado do Acre para a Bolívia. Ameaçou que o acordo que o Brasil e a Bolívia tem sobre essa região não vale nada, que o Acre foi trocado por um cavalo, e o Brasil mostrou que o Acre foi comprado, na época, por 2 milhões de livros exterminas, que era uma fortuna, e que o Acre se declarou independente e depois se elexou o Brasil. Foi a única forma de expulsar o exército boliviano que tinha invadido a Rússia do Acre, e lembrando que nessa época existia mais brasileiros morando no Acre do que bolivianos. Bom, a Bolívia já perdeu a guerra para o Chile, e com isso perdeu também esse pedaço do território onde tinha acesso livre ao Oceano Pacífico. Então eu acho que esse desejo nacionalista que o Morales traz com ele durante todos esses anos na presidência, praticamente mudou a constituição boliviana, já quer se perpetuar no poder, ou seja, é mais um ditador do que um presidente, porque é o único candidato que existe na Bolívia, ele quis que a mídia internacional colocasse a luz sobre essa questão. E ainda bem que o tribunal de Haia disse não, porque o Chile já tem problemas com a Bolívia, por causa desse tratado, tem problemas com o Peru. Porque lembrando, como eu acabei de ler aqui, essa disputa aconteceu há mais de 100 anos, quando a Bolívia foi invadida pelos chilenos, porque os chilenos acusaram a Bolívia de não cumprirem com o tratado de lei do comércio que eles tinham. E o Peru também se enfiou nessa guerra. E acabou que os dois países, Peru e Bolívia, perderam pro Chile e começam a perder o território, que é o máximo comum, como os dois países entraram em guerra, o ganhador vai levar um pedaço. Bom, se o tratado que tem de 1904, deixa claro que os bolivianos podem ser os povos chilenos, eu não entendo por que os bolivianos conquerem um soberano. Se já tem acesso aos povos chilenos, pode usar a infraestrutura chilena. Sendo que a Bolívia é o país mais pobre da América do Sul e tem uma ajuda de um país mais desenvolvido que é o Chile. Usando os postos chilenos, eu não entendo por que tanta reclamação. Mas como eu disse, esse espírito nacionalista, patriota, cívico, Diego Moraes, está levando a Bolívia a querer tudo o que ela tinha lá no passador no Jimbo, que não vai ter mais, por causa de resultados traçados que não se podem modificar. Então, eu acho que essa disputa durante cinco anos com o Chile acabou não levando a nada, que foi mais desperdício de tempo, de dinheiro, que a Bolívia teve. E mais de cabeça, digamos assim. Eu acredito, piamente, que espero também que Evo Moraes mude um pouco a postura dele que queira fazer a Bolívia crescer, mas não querendo recuperar ou entrar em conflito com os vizinhos. Não tanto como o Brasil ou como o Chile. Eu acho que a América do Sul tem tudo para se unificar. Apesar que a Venezuela de Maduro está em outro patamar, eu tenho esperança que um dia a América do Sul possa se unir. Já teve a proposta da Unasul, que foi para um fracasso, desde que Maduro tomou poder, e outros governos seguiram a cabeça lá da Venezuela. Mas isso é para um outro detalhe, outro vídeo. A questão aqui é que a tribunal de Haia já decidiu que o Chile não tem que obrigar a negociar nada com a Bolívia, se quiser fazer passas de boa fé. E esperamos que, depois dessa decisão, Evo Moraes deixe de querer recuperar coisas que o governo boliviano já perdeu e que os tratados, os acordos já afirmados não sejam renegociados. Que o mundo continue caminhando em paz. Isso queremos a paz da região. E esperamos também que a América do Sul se torne um dia um alto sustentável, um continente desenvolvido. e que esse nacionalismo louco, desacervado, que existe até hoje na América do Sul, um dia deixa de existir. E que sejam países democráticos e não países, de certa forma, que usam a democracia e se transformam em comunismo. Muito obrigado, pessoal, por assistir meu novo vídeo. Eu quero pedir uma desculpa durante muitos meses que eu não tive tempo de fazer vídeos, é porque eu tive problemas com o meu outro computador, e depois eu tive muito trabalho, mas já voltei com toda a garra para poder continuar postando vídeos no meu canal no YouTube e mandando também para minhas páginas no Facebook. Então eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, que curtam meus vídeos, compartilhem, e que a gente continue nesse trajeto aí que a gente começou lá em 2016, que eu adorei muito esses mais de dois anos postando vídeo e conhecendo gente de vários lugares do mundo. Ok, pessoal? Muito obrigado. A gente se vê amanhã com outro vídeo, com outra notícia interessante. Até logo, pessoal. Valeu. Tchau.